Bogotá, Colômbia, estamos numa avenida grande, larga, que fica fechada na parte da manhã pra pessoal andar, hoje é segunda-feira tá, 8 horas da manhã, tomei um café, desci aqui, fica bem pertinho onde é que eu tô, 50 metros, vem a família, pessoal andar de bike, patinho, e aqui uma avenida que fica fechada, pelo que me falaram, até as 9 horas, 9 e meia da manhã, depois abri para os carros, né, aqui tem o Museu Nacional, que provavelmente vai abrir às 9 horas também, ele é atrás da árvore, onde é que eu estou, no Ibis, Bogotá, Museu, é, um lugar muito bem cuidado, e por uma das empresas aí que vocês conhecem, que é o Itaú, e a galera andando de bike, ó, ali, nessa parte aqui, embaixo é a estação no metrô, e as arquiteturas aí que, pra quem gosta, destaquei. Valeu, abraço pra todos, tchau.